CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM News informa, auroras boreais podem representar uma séria ameaça à Terra. ALERTAS CIENTISTAS. Um grupo de investigadores de instituições científicas norte-americanas encontrou evidências que sugerem que as mesmas forças que causam as auroras na Terra podem gerar descargas elétricas que podem danificar a infraestrutura que conduz eletricidade, informou esta segunda-feira. THE FRONTIER SCIENCE NEWS Geralmente, as auroras ocorrem quando o fluxo constante de partículas energéticas, chamado vento solar, vindo da atmosfera mais externa do Sol, colide com o campo magnético do nosso planeta. No entanto, os choques interplanetários, uma espécie de onda de choque emanada do vento solar, também podem contribuir para o aparecimento deste fenômeno, bem como a criação de correntes elétricas causadas por forças magnéticas, conhecidas como correntes geomagneticamente induzidas na Terra. Superfície. Segundo os cientistas, fortes colisões interplanetárias podem dar origem às auroras intensas, bem como as correntes poderosas que representam um risco para condutores artificiais em Terra, como linhas de transmissão de energia, oleodutos, ferrovias e cabos submarinos. No entanto, eles disseram que quedas frequentes e menos potentes também podem causar danos. De acordo com um novo estudo publicado recentemente na revista Frontiers in Astronomy and Space Sciences, As auroras podem servir como um sinal de alerta visual indicando a presença de descargas elétricas que podem causar correntes induzidas geomagneticamente na Terra. A região auroral pode se expandir muito durante tempestades geomagnéticas poderosas, disse o cientista Danny Oliveira, citando como exemplo que, durante a tempestade geomagnética de maio passado, a região auroral estava localizada a 40 graus ao norte do Equador, em vez dos 70 graus habituais. Os autores da pesquisa também descobriram que a intensidade das correntes pode ser determinada pelo ângulo em que os choques interplanetários atingem o campo magnético do nosso planeta. Mas, choques interplanetários frontais produzem picos mais elevados nas correntes induzidas geomagneticamente após o impacto e durante tempestades magnéticas subsequentes. Também foi observado que ocorre um brilho auroral nessas tempestades. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.